Olá, desejo que o seu Natal seja muito feliz junto às suas famílias, com muita paz e felicidade. Que todos aqueles desafios e lutas que passamos até aqui sejam apenas sementes que logo vamos colher com muito sucesso. E para você, guerreira e tentante, tenha um brilhante e feliz Natal também e que todos os seus sonhos se realizem. Um forte abraço e feliz Natal para todos.